Honda bis mais, com tudo ela combina Só não combina com o posto de gasolina Só não combina com o posto de gasolina No vídeo de hoje a gente vai ver aí as 10 motos mais vendidas até meados deste ano de 2019 Quer saber aí qual moto mais vendeu? Acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando seu gostei Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui Bom, para variar, a Honda dominou o ranking e continua sendo líder em vendas Segundo informações oficiais de emplacamentos da Fena Bravi Só nas 7 primeiras posições a gente pode encontrar CG, bis, bros e a famosa Honda Pop Mas sem mais enrolação, vamos começar com a décima moto mais vendida Em décimo lugar aí com 1056 emplacamentos Temos a Yamaha XTZ 150 Crosser Essa moto é muito bacana hein pessoal Em nono lugar temos uma outra Yamaha A Yamaha Phaser A Phaser 250 emplacou aí 1082 unidades Em oitavo lugar mais Yamaha Desta vez aí com a YBR A YBR 150 Factor vendeu aí 1089 unidades aí Vale dizer pessoal, vale lembrar que eu estou utilizando os dados apenas da primeira quinzena de abril viu Então é só uma demonstração para você ter uma ideia de qual moto está vendendo mais Não são os dados completos do ano de 2019 Até porque o ano nem acabou né Mas assim a gente consegue ter uma amostragem do tanto de moto que está vendendo aí né Belezinha, vamos continuar a lista com a primeira quinzena só do mês de abril Em sétimo lugar começa aqui o domínio da Honda Com a XRE300 Emplacou 1194 unidades Em sexto lugar temos a Honda PCX A Honda PCX 150 emplacou aí 1456 unidades na primeira quinzena do mês de abril Em quinto lugar temos uma moto que eu gosto bastante Pelo seu excelente custo benefício A Honda CB 250 F Twister emplacou aí 1581 unidades Agora a gente vai começar a falar de motos que vende bastante mesmo Em quarto lugar temos a Honda Pop A Honda Pop 110i emplacou sozinha aí 5343 unidades Apenas na primeira quinzena de abril É muita moto mesmo né É pop mesmo Como o próprio nome diz ela é pop Então emplaca mesmo Agora pessoal com a medalha de bronze Em terceiríssimo lugar temos Quero saber Ah você quer saber né Quero saber Antes de você saber eu vou pedir pra você um favorzinho Deixe seu gostei no vídeo Inscreva-se aqui no canal que me ajuda demais pessoal Não Acabado o momento merchan Vamos lá pro terceiro lugar Em terceiríssimo lugar temos a Honda NXR 160 Bros Que emplacou incríveis 5.420 unidades Essa moto é show de bola hein Show de bola mesmo Agora em segundo lugar mais Honda Pessoal é rondeiro mesmo hein A Honda Biz vendeu aí 7.602 unidades Honda Biz mais Contudo ela combina Só não combina com o posto de gasolina Só não combina com o posto de gasolina Cara eu lembro da Honda Biz hein Foi a primeira moto que eu tive Eu tive ela com 19 anos E eu adorava ir com ela pra faculdade Cara eu colocava assim naqueles anos né Anos não né Anos Anos Em meados de 2006 Quando eu tive a Honda Biz mais Cara eu colocava gasolina Eu dei 5 reais na época Porque a gasolina era mais barata Enchia o tanque dela E eu rodava um mês todo Cara eu ia pra faculdade Voltava Isso que é moto Ainda tinha um bagageiro pra colocar o material Pra mim a Honda Biz é a melhor assim Mas esse é um gosto meu Só uma opinião E eu sei que você não tá nem aí pra minha opinião Você quer saber Quem que é a primeiríssima Que vende mais né E eu já dei um spoiler lá atrás Se você ver Você vai saber qual é É claro né Que é a Honda CG A Honda CG 160 Emplacou sozinha Em crimes 14.129 unidades Cara o pessoal É CG zero mesmo Eu lembro que nada mudou É sempre a mesma coisa A que mais vende É a Honda CG E depois vinha a Biz Sempre foi assim Cara Se teve alguma época que mudou Por favor me corrijam Teve uma época em YBR Ela pegava quase perto Mas nunca chegou a superar Pelo menos eu não me lembro né Bom pessoal Esse é o ranking de 2019 Considerando apenas A primeira quinzena de abril O mercado de motocicleta aí Promete mexer muito com a economia Então é importante A gente tá informado É um mercado que move Muita gente aí Que tem muito emprego Gera muito emprego Enfim As motos são incríveis E eu sou fã delas né Bom pessoal Vou ficando por aqui Eu gostaria que você comentasse aí Qual dessas 10 motos É a sua favorita aí Qual que você compraria Por favor Deixa aqui nos comentários E não deixa de se inscrever Aqui no canal pessoal Muito obrigado Tchau Tchau Tchau